Quando um carro vai deixar de ser fabricado ou importado, vale a pena ou não adquiri-lo já nos seus estertores? Tudo depende. Se foi um carro produzido ou importado em pequenos volumes, o risco é grande pela dificuldade de manutenção e porque vai perder muito valor de revenda. Entretanto, se foi um modelo bem sucedido, vendido durante um tempo razoável, em bons volumes, comprá-lo mesmo próximo ao fim de linha, pode não ser um mau negócio. É só ficar atento. Quando surgem boatos no mercado e a imprensa começa a anunciar que ele está subindo no telhado, não é hora. O momento exato é quando a fábrica ou a importadora anuncia oficialmente que ele chegou ao fim. É quando sua demanda cai para valer e começa a sobrar no pátio da concessionária. Aí sim é o momento de barganhar à vontade.